Eu quero me esconder debaixo Dessa sua saia pra fugir do mundo Pretendo também me embrenhar No emaranhado desses teus cabelos Preciso transfundir teu sangue Pro meu coração que é tão vagabundo Me deixe te trazer num deno Pra num cafuné fazer os meus apelos Me deixe te trazer num deno Pra num cafuné fazer os meus apelos Eu quero ser exorcizado pela água penta Esse olhar infindo Que bom é ser fotografado Mas pela retina desses olhos lindos Me deixe hipnotizado Pra acabar de vez com essa desritivinha Vem logo, vem curar teu negro Que chegou de fora lá da boemia Vem logo, vem curar teu negro Que chegou de fora lá da boemia Eu quero me esconder debaixo Dessa sua saia pra fugir do mundo Pretendo também me embrenhar No emaranhado desses teus cabelos Preciso transfundir teu sangue Pro meu coração que é tão vagabundo Me deixe te trazer num deno Pra num cafuné fazer os meus apelos Me deixe te trazer num deno Pra num cafuné fazer os meus apelos Eu quero ser exorcizado pela água penta Esse olhar infindo Que bom é ser fotografado Mas pela retina desses olhos lindos Me deixe hipnotizado Pra acabar de vez com essa desritivinha Vem logo, vem curar teu negro Que chegou de fora lá da boemia Vem logo, vem curar teu negro Que chegou de fora lá da boemia Vem logo, vem curar teu negro Que chegou de fora lá da boemia Vem logo, vem curar Teu nego que chegou De porra e lá da boemia